Dia de Multiação aqui em Engenheiro Pontes e a Secretaria de Saúde também trazendo seus prepostos para promover o atendimento relacionado à área de saúde. Nós estamos aqui com a Secretária de Saúde do município de Laje, Sônia Passos, que vai falar sobre este momento, Sônia, em que a saúde, ela pode também dar sua contribuição aqui em Engenheiro Pontes. Bom dia. Bom dia. A gente, esse ano, a gente vai começar a trabalhar com um tema diferente, escolhemos juntos em reunião com toda a saúde, com todos os funcionários, discutimos um tema para estar trabalhando ao longo desse tempo e diante de alguns fatos que a gente vem vendo com médicos e tudo, tem uma questão da saúde que nos chamou a nossa atenção, que é a questão da depressão. Nós percebemos que hoje em Laje há um grande número de pessoas com problemas psicológicos, psicossociais, então a saúde vem trazendo um tema que é o seguinte, é saúde é igual, mente sã, corpo sã. Então, esse ano, vamos estar debatendo sobre esse tema, tentando mostrar à população que não é só a questão física, mas que o mental também é importante, que as pessoas precisam estar bem para que o corpo funcione bem. Então, estamos trazendo esse tema e vamos, ao longo desse ano, estar debatendo, fazendo palestras, levando o assunto também à comunidade e buscando na comunidade pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Os postos de saúde, eles estão preparados para essa demanda? Estão, estão até porque nós temos a equipe do NASF, que consta de duas psicólogas, nós temos o especialista, que é o psiquiatra, que trabalha também no CAPES, temos neurologistas, que são médicos que estão integrados e responsáveis por buscar esses diagnósticos. Só que muitos, às vezes, entram num quadro de depressão e eles não sabem que estão entrando. Então, é preciso uma conversa, é preciso, às vezes, você estar ali com a família, acolher, ouvir, para que a gente possa chegar a esse diagnóstico. Os agentes comunitários de saúde, eles também, certamente, estão sendo preparados para poder, nessas visitas, perceber algo que possa levar a esse diagnóstico. Nós estamos preparando um treinamento para as equipes, para que toda a equipe esteja a par de como é que funciona, de como é que surge a patologia e o que ela leva. Que hoje a gente vê que o índice de suicídio vem muito por conta disso, da questão da depressão. Bom, esse serviço que está sendo prestado aqui, Engenheiro Pontes, relacionado a esse dia de multiação, onde a saúde está envolvida, o que é levado para a comunidade? O que é prestado de serviço para a comunidade? Hoje, aqui em Engenheiro Pontes, a gente trouxe atendimento médico, está medindo glicemia, aferindo pressão, estamos, temos também dentistas fazendo a parte de profilaxia, estamos distribuindo escova de dente, tanto para criança como adultos. Fora a parte lúdica, que a gente está tentando mostrar à população também um lado lúdico, que saúde não é só a parte de médico, saúde vai muito mais além disso, então precisa que as pessoas estejam bem, que a autoestima esteja bem. Então, temos também uma pessoa que está fazendo maquiagem, que está fazendo cabelo, temos também um profissional brincando com as crianças para estimular para que as mães fiquem mais à vontade e que elas possam usar os serviços que estamos oferecendo. Bom, para falar de um cômputo geral da saúde do município, nós temos diversas especialidades, né, que foram contratadas aí pelo gestor, e como é que está funcionando o atendimento dessas especialidades? Está atendendo a demanda do município? Olha, ainda temos uma certa deficiência, por conta que é um número muito grande, né, de pessoas que buscam pelo nosso serviço. Mas, mediante a isso também, estamos buscando soluções, né, para que toda a população seja atendida da melhor forma possível. Pode ser marcado, por exemplo, na policlínica, né? Não, a marcação fica só na central e não tem dia específico. Todos os dias é dia de marcação. Já que você tocou nesse assunto aí da questão da marcação, nós estamos acompanhando a Prefeitura da Comunidade, você teve a oportunidade de participar da última lá na beira do Rio e percebeu que existem muitas críticas em relação ao setor de marcação do município. A secretária já se debruçou sobre esse assunto para tentar resolver. Como é que está essa situação? Já. Nós, assim, desde o início, eu percebi a deficiência do pessoal e, assim, já estamos buscando uma solução. Não é uma coisa muito fácil, porque precisamos achar as pessoas certas e treiná-las. Então, estamos fazendo todo um levantamento para treinar a equipe certa, para servir da melhor forma possível os pacientes, porque, assim, é obrigação nossa atendê-los da melhor forma possível. Eles têm esse direito. Então, estamos buscando melhorar nossos serviços a cada dia que passa, buscando as pessoas, buscando treinamento para oferecer um serviço de qualidade. Bom, fazer saúde no município como Laje, cujo gestor é ligado à saúde e à demanda muito grande, é preciso ter amor pelo que faz, é preciso querer fazer e fazer bem feito. E a gente sabe perfeitamente que existem aqueles prepostos que não estão tão dispostos a lidar com essa demanda do povo. E, pela questão do setor de marcação, já deu para perceber que a senhora não tem problema em, de repente, fazer uma remoção aqui e ali, não tem nada disso. Não, sem problema nenhum. A gente, as pessoas também não são descartáveis, né? Às vezes, elas estão num lugar, não é o lugar delas, talvez não é aquele serviço que elas se identificam. Então, vamos tentar remanejar cada um para seu local, ver onde cada um realmente gostaria de trabalhar, sendo, assim, onde a gente possa ajudar eles e eles ajudarem a gente, né? Onde se faz assim. É, se faz assim. Tá bom. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E, hoje, um dia que, certamente, a senhora vai ser muito requisitada por conta do serviço que está sendo prestado. E a gente deseja boa sorte. Obrigada. E, precisando, estamos aqui. Tá aí, portanto, a secretária Sônia Passos, secretária de Saúde do município de Laje, trazendo esclarecimentos importantes para você, que acompanha a Rádio e TV Líder, sempre na cola da notícia. Obrigada. 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 Obrigada.